As ouvidorias públicas devem passar por um sistema de reformulação. A ideia é integrar as ouvidorias de todo o país para melhorar o atendimento ao público e definir critérios para a mediação entre cidadão e os órgãos do governo. A gestão moderna de um órgão público sempre conta com uma ouvidoria. É por ela que o cidadão pode dar sugestões ou mesmo apresentar reclamações do serviço prestado por telefone, e-mail ou pessoalmente. É como se a ouvidoria fosse um canal de comunicação direto entre a necessidade da população e a capacidade da administração pública de responder a estas demandas. Existem 165 ouvidorias na administração pública federal, mas o funcionamento delas não é o mesmo. Algumas, por exemplo, respondem às necessidades da população mais rápido do que outras. É por isso que o governo federal quer criar um sistema integrado de ouvidorias, padronizando o atendimento ao público. Para dar início a este sistema nacional de ouvidorias, este encontro reuniu 150 ouvidores. Cada um veio trazer a experiência do dia a dia no atendimento ao público. Um exemplo é o trabalho realizado pela ouvidoria da Previdência Social, que tem 18 mil manifestações por mês. Recebemos as manifestações pela internet, pelo telefone 135, e nós as tratamos por assunto. Boa parte destas manifestações são resolvidas na próxima ouvidoria. E são sugestões, são reclamações que a gente pode responder ao cidadão, até porque as informações nós temos ali. Então, em torno de 55% das 18 mil manifestações, nós conseguimos responder ao cidadão diretamente. A outra parte nós demandamos para a área FIM, seja do NSS, seja do Ministério, seja da Dataprev. A Controladoria Geral da União avalia que o trabalho das ouvidorias deve se ampliar no país. Isso quando o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei de acesso à informação. As ouvidorias terão um papel fundamental na implementação do direito à informação, que é um direito fundamental do cidadão, que no Brasil nunca foi regulamentado, embora previsto na Constituição há mais de 20 anos. Assim que isto for aprovado, vai haver uma carga de trabalho grande para todas as ouvidorias, além dos setores que vão ser criados nos órgãos da administração, para cuidar especificamente do atendimento dessa nova demanda que vai criar. A Constituição Federal determina que todo órgão público tenha uma ouvidoria e também prevê punição para o servidor que omitir atendimento ao público.